O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao presidente Donald Trump por decidir transferir a Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém já em maio. A data coincide com o 70º aniversário da criação do Estado israelense. É um excelente momento para o Estado de Israel. A decisão do presidente Trump de mudar a Embaixada americana para Jerusalém fará com que as celebrações do Dia da Independência sejam ainda mais felizes. Obrigado, presidente Trump, pela sua liderança e pela sua amizade. A decisão de fazer a transferência em uma data importante para os israelenses está sendo encarada como provocação pelos líderes palestinos. A Embaixada vai funcionar inicialmente em prédios que hospedam a Operação Consular de Washington em Jerusalém. A mudança da Embaixada foi muito condenada por autoridades palestinas e pela comunidade internacional.